Já pensou em ganhar um prêmio de 450 milhões de reais? Este é o valor que a Mega da Virada vai pagar. Especialistas e vencedores apontam que apostar sempre nos mesmos números é uma ótima estratégia, como faz o mecânico Oswaldo Bernardino. Ele sempre aposta os mesmos números em duas cartelas. Seu Oswaldo, caso o senhor ganhe o prêmio, o que o senhor pretende fazer? Não dá nem para falar agora. É tanto dinheiro, mas procurar comprar uma fazenda. As apostas podem ser feitas desde um jogo simples com seis números no valor de R$ 4,50 até 20 dezenas no valor de R$ 174 mil. Uma outra forma de aumentar as chances de faturar a bolada é apostar em bolões, como explica a gerente que trabalha há 10 anos na lotérica Baldin dentro do supermercado São Vicente, no bairro São Vito. Essa lotérica eu já vendi um prêmio da Aquina de São João, já faz mais ou menos 7 anos, deu R$ 18 milhões. O que você já fez esse joguinho? Na Mega eu tenho um já feito. O primeiro que saiu foi o meu. Aí agora vou fazer mais alguns. Pegar um bolãozinho. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia.